Olá pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês o kit leiturinha do mês de setembro, gente, sim, de setembro, a Lana está aqui. Estamos em dezembro, né? Acumulou os kits dela por motivo de viagem. Esse daqui chegou um pouco atrasado e aí eu não tive tempo para resolver. Viajamos, tá? Por este motivo acumulou e para quem viu meu último vídeo, né? Eu pensei que o kit de agosto seria o último kit, né? Porque eu liguei para cancelar e eles me ofereceram um desconto e o leiturinha da Lana se renova todo ano, no caso, em setembro. Foi quando eu descobri que o meu contrato não iria finalizar em setembro. E sim, só lá para maio ou março do ano que vem, porque eles renovaram aquele desconto, né? De R$29,00 e pouquinho, por um ano. Então, a gente vai continuar com o kit leiturinha, tá? Já ative as notificações para não perder os próximos kits que eu vou mostrar tudo ainda esse mês, em dezembro, o kit de outubro e novembro, tá? Então, vamos lá. O kit de setembro, o livro que nós recebemos foi esse aqui, Marina e Makolele, de Guilis Eduard. É um original leiturinha. Ultimamente, a gente tem recebido muito original leiturinha, tá? E aqui conta a história do macaco Makolele, que todos os dias ele vinha chatear a Marina, né? Ele falava para ela, rabo de peixe, cara de gente, que ela é uma sereia. E aí, teve um belo dia, deixa eu mostrar ele aqui por dentro para vocês, olha como ele é bem coloridão. Deixa eu ver quem é o ilustrador. Este livro foi feito pelas mãos de Guilis Eduard também, é o escritor e o ilustrador. Olha só, muito bonito, ó. Bem coloridão. E aí, conta a história desse macaco com a sereia, né? Todo dia ele vinha perturbar a bichinha. Ele ficava perturbando que isso não é uma coisa legal, né? Eu li essa história para a Lana e eu falei para ela que isso não é legal. E certo dia, ele cai do galho e ela salva ele. E aí, ele faz um convite para ela conhecer a floresta, olha. E aí, eles vivem altas aventuras. Deixa eu mostrar para vocês. E a história não foi tão... Aí, eles ficaram no final amigos, né? Eu não achei esse livro muito, muito legal, não. Eu gostei porque ele é bem coloridão. As ilustrações, eu achei bonito, né? Tirando o macaco e a sereia. Eu não gostei deles, não. Achei eles feios, gente. Confesso, tá? Mas os outros animais são bem bonitinhos, são bem coloridão. Mas esse livro não... Não sei nem o que falar, tá? Não gostei muito dessa história, não. Tem como você trabalhar a questão do bullying, né? A questão de você chatear o amigo, ofender o amigo. Tem como você trabalhar isso, né? A questão de perdoar também, porque a Marina perdoou ele. Mesmo ele maltratando ela, ela salvou a vida dele, ficaram amigos. Mas, assim, a história em si não... A história é toda animada, tá? Deixa eu ler um trecho aqui, ó. Eu disse à sereia, eu sou mesmo um peixe fora d'água, sem jeito assim, presa neste galho. Com esta minha cauda ridícula, eu pareço mesmo espantada. Respondeu, então, Gorila, eu nunca ouvi tanta bobagem. Saiba você ser diferente. Linda sereia voadora, daqui sairemos facilmente. Assim como o bom professor, Marina aprendeu sem tormento a voar em cipó, em cipó. Muito bem, Marina, que talento. Assim, eu... É um livro que eu não volto a ler pra Alana, não. Tá? Não volto, não. Mas, eu li, né? Ela também não se interessou tanto. Não sei se foi por conta dessas... Dessas ilustrações. Mas, enfim, o que eu gostei foi da surpresinha nesse kit. Tá? Antes de mostrar a surpresinha, nós recebemos esse cardzinho aqui, ó. Que é a leiturinha na tela. Que vem com atividade pra ler, ouvir e brincar. Que vem explicando que lá no aplicativo do Leiturinha, tem audios book. Né? Que você pode colocar os livros pra criança ouvir. E, com relação aos livros, tem atividades aqui pra ser feita, olha. Cadê? Ó, aqui tem uma atividade onde você tenta descobrir de qual livro está se tratando. E todos esses livros estão disponíveis no aplicativo do Leiturinha. Também tem outras atividades aqui, tá bom? Bom, lá pra surpresinha desse mês, nós recebemos isso aqui, que é Cubos das Expressões. A Lana tá gostando ultimamente dessas atividades do Leiturinha, gente. Tá? Então, aqui vem dizendo como montar os cubos, tá? E, cadê? Aqui tem como jogar. Faça um sorteio com cubo e cada jogador embaralha as cartas com expressões. Sorteio uma e revele aos jogadores. A cada rodada, uma pessoa pode ficar responsável por o sorteio. Aqui é um jogo, né? Você monta um cubo, tem as cartas aqui das expressões. E aqui tem os cubos pra ser montado. Cadê? E tem outras coisas aqui também. Bem, eu não li. Isso aqui, eu acho que esse aqui é o cubo. Acho que esse é o cubo. Eu não li ainda como se joga, tá? Eu vou ver direitinho pra brincar com a Lana, porque ela tem gostado. Ela gosta muito de atividades assim. Tá? Então é isso, gente. O kit do mês de setembro. Não, confesso que eu não gostei muito do livro, mas a surpresinha salvou esse kit desse mês. E é isso. Qualquer dúvida sobre leiturinha, sobre livro, está de infantis. Podem deixar nos comentários. Inclusive, eu peço pra você avaliar esse vídeo que me ajuda muito. E também a se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. E também seguir o Instagram da Lana. Eu sempre tô postando dicas de literatura infantil. E também, aqui na descrição do vídeo, vai ter a playlist de livros, tá? Tudo sobre, tudo que tem aqui no canal relacionado a livros. Um unboxing, comprinhas, tudo, tá? E também vou deixar pra vocês o meu link da Amazon. Que aí você pode comprar qualquer livro lá na Amazon. Qualquer coisa pelo meu link. E você vai estar me ajudando muito, tá bom? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Dá tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto